De Filinto e Lísio, decifrar a pedra. Nem sempre me é fácil decifrar toda a fruta que em teus lábios sabe tão só a beijos e carícias. Quão amiu do poema por dizer. Nem sempre posso, do teu olhar, mirar o voo que nele se deseja entre magenta, azul e violeta e dele acalentam as cores furtivas. Pôr as mãos sem tocar, oh rente, que são pelos de ti e do infinito e sem roçar, seja de leve a lua. Surver os sais, o suco das flores, os vinhos de nada, os alos de pão e é pedra o que de segredo madruga. Hum, hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. Hum, 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 hum. Hum, 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 hum. Obrigado.